O segundo número da revista sobre o projeto Tim de Sonho já está nas bancas. Entrevistámos Fernando Republicano, que nos conta como se dirige uma marca que aposta na música que se faz em Angola. Fique a par de tudo o que se vai passar no concerto Tim de Sonho, no dia 7 de novembro, no Mel Arena. Traçamos o perfil dos artistas que compõem o Tim de Sonho. Yannick Afromen, Zona 5, C4 Pedro, Big Nelo, Perla e muitos mais. Não perca este especial por apenas 1,50€. Tchau.